Olá, eu me chamo Drino Vaz e aqui eu falo sobre como aprender costura do zero até as suas primeiras peças. E hoje nós vamos ter uma aula prática, uma aula com o objetivo de te ensinar uma peça que você possa usar para começar a aprender sobre costura e também para te mostrar o quanto você pode aprender só com uma peça, só exercitando fazer apenas uma peça de costura. Então, a peça que nós vamos fazer hoje é uma necessaire. É uma necessaire, essa necessaire, parecida com essa, não é essa, né, obviamente, mas parecida com essa, não tem, não leva zíper, eu usei um elástico aqui e um botão como fecho, como opção de fecho. Ela tem uma composição de tecidos, aqui eu até fiz um reaproveitamento de tecido, usei uma calça, uma perna de calça para mostrar que sim é possível que você comece a praticar costura sem precisar de grandes investimentos em tecido. Então, uma perna de calça foi o suficiente para fazer essa necessaire. Usei, nós temos um forro com o acabamento embutido, sem viés e uma caixa de leite, que é o que dá profundidade para a necessaire. Tudo isso a gente aprende fazendo essa única peça. No entanto, durante o processo de fabricação dessa peça, é possível que a gente perceba que tem muito mais envolvido, né? Tem muita coisa que a gente pode aprender e que só percebe quando está realmente ali na prática, se expondo a praticar a costura. Então, vamos começar a fazer a nossa peça. Primeiro, nós vamos precisar de dois retângulos de tecido. No caso aqui, eu usei um tecido sintético que já tem uma entretela. Ele já veio dublado, que a gente chama. Quando o tecido já vem com essa camada que dá um pouco mais de resistência para ele, a gente diz que o tecido já veio dublado. Então, eu usei dois retângulos deste tecido para a parte externa, de 21 por 22. E aqui no cantinho, a gente pode ver aqui, eu fiz um corte de um quadrado de 2,5 por 2,5 na lateral de 22 centímetros. E também de um pedaço de tecido que pode ser estampado. A ideia é fazer essa composição para que fique como essa, né? Então, um tecido estampado de 10 por 22. Que, no caso aqui, é um tricolinho, mas eu mesma pus a entretela. Fixei a entretela aqui atrás para que ele fique também com essa resistência maior, um pouco mais durinho. Então... E depois, para o forro, a gente vai usar um tecido de 29 por 22. E fazer esse mesmo corte de 2,5, esse corte de 2,5 nos cantinhos da lateral menor, de 22 centímetros. Bem, então, para começar a fazer essa peça, nós vamos... Eu vou baixar aqui. Nós vamos unir esse tecido. Esse tecido aqui. Que é um unhinho sintético. Vamos unir, pegando essa parte superior, colocando direito com direito. É importante isso. Quase sempre, quando nós vamos unir tecidos na costura, nós usamos direito com direito. Então, é bom ficar atento a isso. E aí, alinhar bem aqui. Pode ser com alfinete, ou com um grampinho. E passar uma costura, e passar uma costura aqui com a margem de 1 centímetro, deixando a margem de 1 centímetro. Vamos dar o retrocesso no início. E aqui, gente, é importante lembrar que aqui eu estou usando uma linha de pês-ponto. E uma agulha número 14, que aguenta o tecido mais grosso. E também pode ser usada para um que seja um pouquinho mais fino, como é esse caso aqui. Sempre lembrando de tirar o alfinete antes de passar com a margem de 1 centímetro. A agulha. Guia para cima. Posso cortar a linha aqui. Então, nossa costura está pronta. Só vai abrir essa costura. fazer isso, de abrir essa costura colocando a parte tampada pra cima e aí deixando esse excesso que sobra da costura pra cima e fazer um pês-ponto bem aqui coloca pra cima e aí a gente vai fazer um pês-ponto bem aqui no caso é uma costura reta, o pês-ponto é uma costura reta que fica exposta pra dar acabamento na peça pra manter esse excesso de tecido que ficou aqui atrás só pra um lado como eu já fiz nesse daqui essa costura aqui é uma costura de pês-ponto e aí ela mantém esse tecido pra cima pra costura de pês-ponto a gente deixa uma margem tenta deixar uma margem de 2 milímetros de distância entre a união dos tecidos e uso o ponto maior um ponto número 3 é interessante fica bem interessante porque os pontos maiores naturalmente ficam mais bonitos então como essa costura é uma costura que vai ficar exposta é interessante usar um ponto um pouco maior retrocesso e daí o retrocesso aqui não precisa ser grande né um pontinho indo e voltando já é o suficiente então é isso o nosso painel principal tá pronto e aí você vai repetir isso com o outro o outro lado e ter dois painéis similares certo quando e agora a gente vai posicionar mais ou menos o fecho desse o fecho dessa nossa bolsinha essa nossa necessaire e aí vou usar um elástico eu separei aqui 5 centímetros de elástico eu não tinha um elástico mais fino então por isso usei esse que é um pouco mais largo mas você pode usar um elástico mais fino assim como pode usar uma fita ele não precisa necessariamente ser um elástico agora eu vou marcar o meio fazendo um pique normalmente a gente marca o meio dessa forma fazendo um pique e usar ele como referência para fixar para fixar esse meu elástico bem aqui então eu vou fazer isso aqui só uma costurinha rápida de ida e volta de retrocesso basicamente só para a gente manter ele aqui e não acabar esquecendo de colocar depois então tá fixo tá preso o próximo passo é pegar essa nossa peça aqui e mais uma vez posicionar ela direito com direito com o outro painel alinhar nesse caso aqui eu vou usar o auxílio de alguns grampinhos essa 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 coisa de prender é importante é interessante e pode fazer uma diferença enorme quando você no acabamento da sua peça no final então poderia ser dispensável prender o tecido no outro poderia mas não é o indicado não é o ideal que você faça principalmente quando está começando então prenda sim que isso vai vai te ajudar a evoluir na costura ainda mais prender o tecido não é uma coisa só de quem está começando é uma coisa para sempre para sempre que você quer um acabamento bem feito então outra coisa que é bom chamar atenção como aqui a gente tem um encontro de tecidos nós unimos tecido e tem uma uma divisão entre um tecido e outro é interessante alinhar bem isso aqui para que não fique torto não acabe ficando um para cima outro para baixo quando você terminar a costura e fique tudo certinho então agora a gente vai passar uma costura nas laterais nas laterais dos dois lados e no fundo da peça deixando só esse esse quadradinho aqui vou deixar aqui na mesa deixando só esse quadradinho aqui sem costurar margem de um centímetro sempre lembrando de dar o retrocesso no início e no fim não esqueça de tirar o alfinete antes de passar com a costura agora eu vou fazer do fundo do fundo outra lateral outra lateral Feito as costuras, é só parar os fios e a gente vai passar pra o forro, tá bem? E o forro também é bastante simples. No meu caso aqui, esse forro, ele não tem um lado direito, porque é liso, não tem um lado direito, é um tricoline também. E eu vou colocar, posicionar um de frente pro outro, usar os alfinetes pra prendê-los. Então a gente vai passar agora uma costura nas laterais e no fundo aqui também, deixando esse quadradinho sem costurar. E aí E aí E aí E aí E aí Essa linha Essa linha de pescoço É um pouco grossa e seria um pouco exagerado pra esse forro que é só um tricolinho. Mas como é um forro e ele vai ficar por dentro e tudo mais, não tem problema usar a mesma agulha que você tá usando no tecido que é mais grosso. E aí Ela consegue, a máquina consegue costurar sem grandes problemas. Por isso também é interessante que não exagere na espessura da agulha, o número 14, eu acredito que é mais do que o suficiente pra fazer a maioria das coisas de peças desse tipo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aparar os fios É interessante que a gente sempre faça essa coisa de aparar os fios porque em alguns momentos esse fio pode acabar entrelaçando, entrando pra bobina e tudo mais e isso não é legal. Agora A gente vai costurar essa parte aqui Que nós deixamos Mas ela não vai ser costurada assim Porque a intenção aqui é justamente da profundidade Pra peça Dar esse acabamento aqui Que dá uma certa largura pra ela Então nós vamos Puxar dessa forma O quadrado tá assim Vamos puxar dessa forma Colocar costura com costura Colocando o excesso de uma pra um lado e o da outra pro outro E Alfinetando pra que a gente passe uma costura Assim Assim Pra que a gente passe uma costura Assim Na peça Então Então vou fazer isso do outro lado também Então vou fazer isso do outro lado também Vou fazer dos dois lados Então E pra E agora Na peça principal também Talvez fique até mais fácil de visualizar Eu peguei esse Quadradinho E abrir 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 ele assim Deixando ele reto Aí unindo as costuras Colocando pra que não fique tão grosso Colocando um pra cada lado Você também pode abrir a costura Você também pode abrir a costura É até melhor Porque ajuda já no acabamento da peça Você abre as costuras e Aqui E aí Reduz tanto o volume na hora de costurar Quanto Quanto ajuda no acabamento final Colocando Colocando Coloquei o alfinete Mas acho melhor usar o grampinho Que é mais grosso Então Fica mais ou menos assim E aí a gente vai passar uma costura bem aqui Uma costura reta bem aqui Fazer do outro lado Pego Pego o meu quadrado Alinho Até ficar reto Assim Abro a costura Dos dois lados E prendo com o grampinho Pra que eu possa fazer Pra que eu possa fazer Pra que eu possa fazer Uma costura reta bem aqui Com a margem de um centímetro também É bom É interessante sempre seguir um padrão Se você escolheu fazer uma peça com uma margem de um centímetro Você faz toda ela com mais de um centímetro Inclusive essa daqui Quando você estiver praticando Você pode Não é Exatamente Ah Eu tenho que fazer com uma margem de um centímetro Mas Você pode Você pode mudar a margem Só não é interessante que você mude a margem na mesma peça E aí Porque isso vai te trazer problema Tá bem? Tá certo Aproveitando aqui É bom que você abra a costura Aqui também Abra as costuras Da peça Na parte superior também Isso vai ajudar Na finalização Esse processo De abrir costura É interessante Tanto pra essa bolsinha Quanto pra peças maiores Roupas Porque o acabamento sempre fica melhor A costura Já fica naturalmente aberta Aqui Sem que você A gente nem perceba Ela não No outro caso Ela ficaria Meio engilhadinha Então Agora Passar a costura Tanto aqui Quanto no forro Pra fazer A nossa Caixinha de leite Eu posicionei O processo Próximo Próximo Interessante também lembrar aqui, é que quando a gente vai dar o retrocesso, é importante que você venha até o final da costura. Mesmo aqui que o encontro, o tecido tá fechado, mas é interessante que você venha até o final, sempre. Certo? Certo? Bom, eu acredito que a maior parte da nossa peça já tá pronta. E agora, a gente vai unir as duas. A gente vai unir as duas pra ter a nossa peça final. E como é que a gente vai unir? Lembra daquela regra que eu falei no início, de que a maioria das vezes, quando a gente vai unir peças, a gente une direito com direito. No caso do meu tecido de forro, ele não tem direito, mas como eu já fiz a costura, obviamente, o lado direito é o lado que eu não vejo a costura. Então, a gente deixa ele assim mesmo, né? O tecido, o forro, dessa forma. Como se estivesse do avesso, mas nós vamos virar essa peça aqui pro lado direito. E aí, vai ali, já dá, olha, nossa profundidade, nossa caixa de leite, nesse tecido dá pra ver perfeitamente. Nós demos, fizemos uma certa largura pra o tecido. E aí, nossa caixa de leite era de dois centímetros e meio. A gente conseguiu obter uma largura de cinco centímetros. Então, a largura sempre vai ser o dobro do tamanho da tua caixa de leite. Se fizesse uma caixa de leite de três centímetros, teria uma largura de seis centímetros. Se fizesse de dez, teria de vinte e assim por diante, essa largura, no caso. Então, a peça já tá pro lado direito. Assim. Eu vou colocar ela dentro do forro, como se estivesse vestindo mesmo a peça. Dentro do forro. E aí, vai ficar direito do forro com o direito da parte exterior. Então, depois de vestir a peça, né, deixando direito com direito, a gente vai alinhar as costuras aqui da lateral, pra que elas se encontrem. E, mais uma vez, alfinetar. Aqui, é legal, também, você abre as costuras. Tá bem? Então, as costuras estão abertas. E aí, sim, você encontra elas e alfineta, pra que elas fiquem retinhas. Essa questão da costura ficar retinha, não é lá um grande problema. Mas é interessante, sim, pra que o acabamento da peça fique ainda melhor. Então, abre as costuras. E aqui, nós vamos passar uma costura nessa volta. Mas, deixando um espaço de, mais ou menos, uns 5 centímetros aqui. Esse espaço aqui, daqui até aqui. Até marcar com alfinete. Daqui até aqui. Nós vamos deixar sem costurar. É por aqui que vamos virar o tecido. Então, começa a costura aqui, dá a volta toda e termina aqui. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Mais uma vez, a margem de 1 centímetro. Vamos lá. Então, eu fiz a costura em toda a volta e deixei essa abertura aqui. Deixei essa abertura aqui, por onde a gente vai desvirar a peça. E finalizar a nossa peça. Nossa bolsinha. Que já tá quase pronta. Rápido. Antes, antes de desvirar, pra facilitar um pouco o próximo passo de finalização da peça. Você pode abrir um pouco a costura aqui, né? Já marcando onde é que ela vai ser dobrada. Dessa forma. E ela já tem uma marcação aqui. Fácil. De onde é que vai ser feita a peça. Agora eu posso desvirar. E uma forma de desvirar, bem fácil, é buscar logo lá do fundo. Desde o fundo e ir puxando com paciência e cuidado. Então, nós pegar a espátula e ajustar as costuras. Ajustar aqui também. A gente já ajustou. Então, posso colocar o forro pra dentro. E começar a ajustar os tecidos aqui, pra que ele se acomode. E a gente possa fazer uma costura de pês-ponto, novamente, aqui nessa beirada. Pra manter. Essa costura de pês-ponto, nesse caso, além de... Além de... Ser decorativa. Ela vai também dar... Permitir que o... Manter o tecido, na verdade, não é permitir. Vai manter o tecido do forro lá pra dentro. Pra que ele não fique todo o tempo saindo. Então... Faz isso. Prende com o grampo pra não sair. E aí, chega na nossa abertura, assim. Além disso, o pês-ponto vai servir pra fechar a abertura que a gente deixou, que a gente usou pra desvirar o tecido. Então, aquela marcação que a gente fez já vai ajudar aqui. E aí, ficou tudo certo. Tem uma abertura. Mas essa abertura... Nós vamos fechar usando o ponto... Essa costura de pês-ponto. Aqui já tá tudo preso. E aí, a gente pode passar essa costura. Eu vou colocar o... A peça do lado avesso. Olha. Um forro embutido. Perfeito. Aí, a gente pode passar do lado avesso a costura. Começando aqui desse encontro da lateral. Pra que o retrocesso fique aqui mais escondidinho. E eu coloquei do lado avesso pra que eu possa... Pra que o lado mais bonito da costura, que costuma ser o lado mais bonito da costura, fique pra cima. Pro lado de fora da peça. E não... Pra o forro. E aí, a gente segue... Aqui eu vou deixar uma margem de mais ou menos meio centímetro. No pês-ponto. Meio centímetro não. Três milímetros. Um retrocesso de só um pontinho. Um retrocesso de só um pontinho. Outro ponto interessante aqui, é que sempre que... Quando eu tô fazendo o pês-ponto, principalmente nessa costura circular, eu tenho que dar algumas pausas. E que nessas pausas, você sempre mantenha a agulha dentro do tecido. Pra que não corra o risco de sair da direção que tava. E também não deixe o ponto folgado. E também não deixe o ponto folgado. Cortar o excesso de fio. Gente, e a peça tá praticamente pronta. O nosso pês-ponto... O nosso pês-ponto fechou a abertura que a gente deixou. O forro tá embutido, tá tudo pronto. Nós temos uma certa profundidade. E agora, é só alinhar aqui e verificar qual a posição que você vai colocar o... Fazer essa dobra e verificar qual a posição que você vai colocar o seu botão. Aqui eu fiz essa dobra e vou marcar com o giz de alfaiate. E vou aplicar o botão com uma costura à mão mesmo. Então, agora, tá aqui o botão colocado e a nossa necessaire tá pronta. É só passar o elástico e tá pronto. Quanto mais você repetir fazer essa peça, mais você vai aprender sobre costura. Não precisa variar tanto de peça. E aqui você pode, inclusive, fazer uma peça como essa, mas com apenas um tecido. Sem ter a necessidade de fazer essa composição. Então, essa não é uma regra. E fazer a sua peça. Então, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau.